Do nacional ao importado, você compra o seu seminovo cheio de qualidade aqui na Beloscar, na Mário Tourinho. E nós vamos provar pra você que tá valendo muito a pena investir o seu dinheiro num carro seminovo, mas assim, impecável, top de linha, como esse Jetta, por exemplo, né, Celso, que tá com preço bom. Sim, é um Jetta TSI 2.0, top de linha, 2011, baixa quilometragem, a R$ 79.900. E lembrando que o seu seminovo também vai ser muito bem avaliado, até 48 meses pra pagar, aliás, até 60 meses pra pagar, pode vir que dá negócio. E olha, que carrão, tem muitos carros importados aqui na Belos, mais uma boa opção pra você, Subaru. Subaru, empresa, 2008 automático, a R$ 49.900. Super completo esse carro, né? Completo. É um luxo por dentro, eu sei que você vai gostar, hein, é um carro bem bacana. Agora, pra fechar, tem Honda City também, novíssimo, aliás, todos os carros aqui são impecáveis? Super conservados, é os melhores. 2010? 2010. 2010 EX Flex Mecânico, a R$ 44.900. Olha, eu gostei do preço, eu sei que você vai gostar também da qualidade. Venha ver tudo isso aqui na Mário Tourinho. Número 978. Que telefone daqui? 3342-6004. Aproveite, todas essas oportunidades são pra você, é Belos Car.